Isso aqui, eu estava querendo que alguém, repórter, ou pessoa do governo, viesse para o meio para dizer que isso aqui é a realidade para o ser humano. Isso aqui aumenta a sua potência, aumenta o seu poder, aumenta a sua inteligência, aumenta tudo no senhor, no benefício de si mesmo, eletronicamente, eletromagneticamente, porque ele atua sobre um chakra seu que vai ser a toda saúde que o senhor precisa em todos os centros de força do seu corpo. Eu vou dizer a verdade, isso aqui é o planeta Martins, lá todos os habitantes usam esse sistema. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.